Olá meninas, olá meninos também! O vídeo de hoje é muito especial porque é um presente da Toing! Mas antes de falar o que quer, já vai deixando o seu like, se inscrever no canal e assinar um sininho das notícias que foi só. Então, ela trouxe numa embalagem, tudo bonitinho, mas eu não consegui abrir aqui no YouTube. Eu abri lá no Instagram, que vai estar aqui o Instagram, arroba Isabela Catunda. E sabe o que que é? É surpresa, irmão! Estou muito feliz! Então, que pode continuar mandando todas as novidades que eu estou amando. E eu estou aqui com o Davi, que ele está brincando com a bolinha. Então, vamos lá! Eu vou mostrar primeiro as séries pra vocês. Tem essa aqui, que é a série 3, da bolinha menorzinha. Tem aqui a série 4 dos Wax. Tem a série... peraí, Davizinho. Tem a série 3 dos Wax. E também, nós temos a série Mamãe e Bebê, que é muito fofinha, que é a nova. Eu estou muito feliz! Então, nós vamos abrir todos esses surprises, irmão! Então, vamos abrir? O primeiro que eu vou abrir é esse aqui, que é da série 3. Eu estou muito ansiosa. Tem todos esses aqui e tem... Ó, tem todos esses aqui. Talvez seja mais, mas eu acho muito fofo. E isso é tipo a UAU, porque ele é uma bolinha e tem uma surpresa dentro da bolinha. É muito, muito, muito legal, porque eu já vi em vários vídeos. E vamos abrir? Raros, ultra raros. E eu quero pegar um ultra raro, gente. Então, vamos abrir. Vamos abrir, que eu estou muito ansiosa. Muito, muito. Mamãe! Será que vai ser raro? Tomara, né? Depois você abre essa linha. Claro! Então, depois a gente vai abrir aqui o Davi que está pegando. Então, vamos abrir aqui. Gente, já tirei todo o plastiquinho. E agora vamos usar a hora do suspense. Para ver qual foi. Um, dois, três. Gente, olha que gostinho. Eu amei ele. Olha, gente. Ele é preto com branco. Vamos ver o nomezinho dele. Ele é Barry Boscher. Ele... Olha, tem tudo, gente. Aniversário 26 de setembro. Cor preferida. Preto Onyx. Isso. É corajoso e valente. É corajoso e valente. Muito fofinho, gente. Ele deve ter um cachorrinho, né? Mamãe, eu adorei. Ele é muito fofo. Posso ficar com ele para mim, mamãe? Pode. Agora vamos ver aqui no guia do colecionador. Ele é raro. Ou é ultra raro. Posso te falar uma coisa? Ele é raro. Ele é raro. Ele é raro. Ele é raro. Aqui, gente. Olha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Raro, raro. Gente, eu tive muita sorte. Chocada. Ai, gente. Amei, amei, linda. Esse é o guia do colecionador. Todos são muito fofos. Esse aqui. E aqui atrás mostra o guia do colecionador da série 1 e da série 2. Agora eu vou deixar com o Davi, por enquanto. Porque ele ama brincar. Enquanto eu vou abrir o dele. Que é um Wack. Que é um Wack da série 3. Gente, tem um unicórnio. E tem a mãe desse. Será que a gente vai pegar? Não sei. Mas vamos abrir. Achei muito legal que são diferentes as cores das bolinhas. Então, vamos lá. No 3. No 2. No 1. E já. Gente, vamos ver, vamos ver. Ele faz aniversário 8 de maio. A cor preferida dela é magenta. Ela é uma hipopótamo atrevida. Ai, que fofa. Que fofa, mamãe. Eu adoro hipopótamos. Eles são tão fofinhos. Por enquanto também pode brincar. Ele é comum. Mas ele é muito fofinho, gente. Eu amei ele. Ai, mamãe. Eu queria fazer toda a coleção. Você compra mais bolinhas pra mim? Ah, pode ser. E aqui nós temos a série 1 e a série 2. Ai, são tão fofinhos. Muito. Agora nós vamos para outra série. Que é a série 4 dos Watts. E olha as cores diferentes da bolinha. Uma é rosa. Outra é roxo. Outra é um roxo mais escuro. E o outro é vermelho. Então vamos para esse. Gente. Que bonitinho. Eu sei que a joelhinha é ultra rara. Olha aqui, gente. Tem todos esses. Então vamos abrir. É muito fofinho. Deixa eu mostrar aqui. Ele é da série 4. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui, abri ele. É em 3, em 2, em 1 e já. Ai, que fofinho. Olha aqui. Gente. Eu sou uma raputinha. Olha aqui. Ai, muito fofo, gente. Olha que linda. Olha a raputinha. Muito, muito fofo. Muito. Agora, vamos ver. Aqui. Mamãe. Mamãe, eu estou adorando todos esses peixinhos. Estão tão fofinhos. Eu quero brincar com todos. Tá bom. Ela faz aniversário 8 de setembro. A cor preferida dela é a maçã do amor. E ela ama rir e brincar de pega-pega. Ai, amei. Aqui, Davi. Todos esses peixinhos. E agora, vamos ver o que ela é. E ela é comum. Ah, mas é mesmo assim, muito fofinha. Vamos para o próximo, que é a série mais esperada. Que é a série Mamãe e Bebê. Que vem, tipo, um conjunto, assim, uma bolinha. Ai, muito fofo. E agora, vamos abrir. Mas antes de abrir, tem unicórnio. Tem todos esses. Mas antes, antes, antes de abrir, já vai deixando seu like. Porque a gente precisa para abrir esse. Ele é da série. Série. Série Mamãe e Bebê. É a primeira vez que tem esse sério. E eu estou muito animada. Vamos abrir agora? Em três, em dois, em um, e já. Meu Deus. Que fio. Mamãe, é o Surprisemas do Felipe Neto? Não é aquele canal que você assiste? É os corujas. Ou é, pinguim, isso aí? Eu achei que era coruja, mamãe. Eu achei que era o Surprisemas do Felipe Neto. Ai, eu ouvi um pinguim. Ela é a mamãe. Tereza é o nome dela. O nome dela é Tereza. Ela faz aniversário. Em 7 de janeiro, a cor preferida dela é dark blue. Ou dust blue. Que é esse look aqui, gente. Deve ser um dust blue. Azul escuro. Ela faz azul anoitecer. Ela pode escutar qualquer coisa a uma milha de distância. Meu Deus. Ela é muito fofinha. Olha, gente. E esse aqui que é muito fofinho. Tá com a etiquetinha da Tony, né, gente? Agora vamos ver o que eles são. E eles são... Raro! Eu sabia que era raro. Ai, sabia. Gente, olha que lindo. E esse aqui é o que é do colecionador. Esse aqui não mostra as outras séries, porque essa é a primeira. Então mostra, né, o que vem aqui, né? E eu fiquei muito feliz que eu ganhei dos raros muito lindos e dos comuns maravilhosos. Muito obrigada, Tony, por esse presente incrível. E escreva nos comentários qual vocês acharam mais fofinho ou mais bonito. E, gente, agora eu vou falar os nomes... Essa aqui é a Ellen. Essa aqui é o Barry. Essa aqui é a Clint. Essa aqui é o Baby Thomas. E essa aqui é a Mama Tereza. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu aqui. Se inscreve no canal, assiste-se me das notificações para receber tudo isso. Beijinhozinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Eu adorei o Surprise, irmãos. Eu quero muito mais. Toda coleção. Beijos. 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 Beijos.